A missão do educador na arte de comunicar e o compromisso da família na alegria de se engajar. E todo mundo participando como pode. Em Lagamar, Minas Gerais, o relacionamento com as famílias ganha as ondas do rádio, chega pelas mensagens de WhatsApp e alcança o público-alvo. Uma transmissão de conhecimento em todos os sentidos. O podcast é o principal veículo de comunicação. Um serviço de utilidade pública que envolve muitas parcerias. Públicas, privadas, anônimas e voluntárias. Uma verdadeira produção jornalística para levar conhecimento em tempo real para dentro das casas. A partir da escolha das pautas até a mensagem chegar aos familiares, são sete horas de trabalho para cada programa. 46 episódios exibidos duas vezes ao dia. Um exercício desafiador para reter e fidelizar a nobre audiência, incluindo a turma que vive na zona rural. O professor envia as informações complementares, como gráficos, fotos e ilustrações, por mensagens de WhatsApp. Conforme o tempo passa, a demanda muda e o foco é nas notícias mais atuais. A programação se renova. As ideias deram tão certo que hoje já são 625 pessoas envolvidas. Para os que pensavam que 2020 estava perdido, Lagamar deixa uma linda lição. O planejamento para 2021 inclui novos podcasts e um sonho ainda maior para realizar. Estude o próprio, só para a turma da educação continuar cada vez mais perto da família e dos estudantes. É muita evolução!